Dinheiro para comprar outro. Tá, obrigado pelas 5 pilas, tá? Aquele NFT a Snack colocou pra mim, aquele NFT não era meu. Aquele NFT, quando eu parei de jogar, eu falei pra Snack, olha, parou as guerras no SA, estou parando de jogar milhinha, não tava tendo motivação nenhuma, a gente tava jogando outras coisas, tá? Eu peguei aquele NFT, devolvi para a Snack, ele estava avaliado em 25 mil dólares, foi antes da grande queda dos NFTs do Mirfor, beleza? A Snack listou a 25 mil dólares, depois 24, 22, foi abaixando. Quando vendeu, que vendeu bem barato, por causa que todos os NFTs estavam em baixa, aquele dinheiro é da Snack, não passou pela minha mão, não veio um real pra minha mão, deixando bem claro, se não claramente, a gente cataria aquele dinheiro e compraria um NFT. Então, deixar bem claro, eu sei que você não sabe disso, eu tô te falando uma boa. Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br